No Hora da Viola, a gente poderia estar fazendo sucesso nas grandes emissoras de rádio, como o Zé Camilo. O terror das currotelas que vocês ouviram cantar aqui outro dia, né? E a quem foi que disse pra esse injeitinho que eu vou tocar lá? Eu tava sendo a ser por conta, né? Pessoalmente. E vocês, caros ouvintes, não esquece, hein? Domingo das nove ao meio-dia, eu espero vocês lá. Pois ingresso é de graça, viu? É só chegar e entrar. Entrando em terra. Ah, desculpa. Agora de volta com vocês. Boa tarde. E aí, ó, quem é que é esse maluco? Não milionários. Tem tantas cabeças de gado no passo que até perdeu a conta. Que apresenta nesse domingo das nove ao meio-dia o programa A Hora da Viola, no Cine Majestade, meu povo. Prestigiem, vai ser bacana. Isso aí, ó, o peão voador amigo do Zeca. Será que eles estão metidos nisso? Deve de estar. A rádio não é deles. Eles vão vir atrás de vocês, é. Ou os peão voadores, tá de Gerardo aí. Estou fora. Não vou tocar em programa nenhum. Essa é, Bruno. Pô, maluco. Tarda a dona Zefa apanhou todas as coisas dela e sumiu por esse mundo. Ninguém sabe pra onde. Eu não tô interessada na vida deles, mãe. Eu devia de estar. Ele não diz que vai vir aqui pegar você? Você deve de saber que tipo de gente que eles é, né? Diz que o pai dele vivia em pecado com a tarde da dona Zefa. Ô, mãe, para de inventar a história. Diz que ela foi embora porque eles se desentenderam. Parece que o povo disse que ela é conhecida por Zefa Cheira Cheira. Zefa Cheira Cheira? Zefa Cheira Cheira. Ô, mãe, que diacho apelido é esse? Você não imagina o porquê, não? Não, eu não imagino. A causa que ela ficava cheirando as roupas dele quando ia lavar. E eu até posso imaginar as indecências que não passavam pela cabeça dessa mulher. Ô, mãe, a Vavileira era apaixonada por ele, só isso? Ele era apaixonada, coisa nenhuma. Se é sem vergonha, isso é pura. Eu não quero nem pensar nas coisas que acontecem dentro daquela casa. Deus que me perdoe, Deus que me livre, guarde-me e a Nossa Senhora me livra. Pelo amor de Deus, mãe. Larga de bobagem. Que bobagem? Põe uma mãe que vai embora de casa e deixa a fia lá? Porque foi isso que ela fez. Ela foi embora e largou a menina dela lá, sozinha, no meio daquele bando de homem. Mãe, que isso? Mas largou mesmo, não largou? Só mais uma vez, hein, Zefa? Depois você descansa. Eu não tô cansado. Vou fazer mais um pouco. Fazer as coisas com calma, mocinho. Você não vai sair andando de uma hora pra outra. Eu não aguento mais. Eu queria largar essas barras e sair correndo por aí. Cada coisa sem tempo, Zeca. Cada coisa sem tempo. Se você não tivesse teimado com seu pai, tivesse procurado o tratamento antes... Eu tive meus motivos. Motivos que usam saias, né? E que tem os olhos mais lindos que eu já vi nessa vida. Foi ela que me curou. Ela é médica, é? Não. Ela é santa. Santa? Santa. E eu sou o filho do diabo? E eu? A Nossa Senhora, mãe de Jesus Cristo. Agora chega, Zeca. Vem que eu vou te ajudar. Vocês não imaginam o tumulto que tava isso aqui hoje. Tinha gente que não cabava mais. Eu fui três vezes no Açúco pra carne e ainda vencia. Se eu soubesse que tava assim, eu tinha vindo ajudar vocês, Gaston. Mora, e a rádio? É, a rádio se continuar no pé que tá, a gente fecha as portas. Vixe, Maria, não brinca não, seu Ricardo. Ai, eu gosto também de ouvir vocês falar na rádio. Pois é. Diz isso aí pros anunciantes aqui da região. Gente, licença. O Gerardo tá vendendo anúncios pra esse povo todo. E ele não vendeu nada. Coitado. Mãe, que esse povo conhece o Gerardo tem tempo, Nini. Agora é eles. Sem contar como esse povo acha que a rádio é do seu prefeito, né, Is? Mas o que é que tem a ver isso? Eles acham que o seu prefeito é rico e não precisa de vender anúncios pra sobreviver, né? Mãe, o Gerardo é dez vezes mais rico que o seu prefeito. É. Ai, se não fosse o dinheiro que o Gerardo adiantou, eu não sei o que seria deles. Mãe, nesse desânimo que eles estão, as coisas não vai pra frente. Eles precisam se animar. Eles precisam arrumar anunciante, né, Dasdô? Isso sim. Por que que eles não pedem pro Gerardo ajudar eles? Você tá brincando, né, Dasdô? O Gerardo. É, o Gerardo. Ai, Dasdô. Você tá fazendo um auê danado em torno desse programa, né, Gerardo? Ah, mas o que é que tem? Tem que você nunca apresentou um programa antes. Ué, e vocês dois, por acaso, quando começou, tinham alguma experiência nesse negócio de rádio? Eu fiz faculdade de jornalismo, Geraldo. Tive aula de rádio e TV. E eu conheço todo esse povo daqui. E eles me conhecem também. Ah, e de mais a mais, ninguém tá vindo aqui pra me ver, minha gente. Eles tão vindo aqui pra ver os violeiros que vai tocar. E eu já tenho mais de 50 duplas inscritas, se vocês querem saber. É, tá vindo gente de tudo quanto é campo. E até das outras cidades. É. Tá certo, Geraldo. Tá certo. O que você quer aqui? Bom, eu queria que vocês fizessem a chamada do programa aqui na rádio. Pra reforçar, né? Depois eu acerto com vocês. Pode ser? Pode, Geraldo. Pode ser, sim. Ah, então, então tá tudo certo, né? E até. Até. E até. E o povo empacador, eu corto ele na escola E a mulher namorada, eu passo tudo e vou embora O programa vai ser um fiasco. O programa já é um sucesso, Maranhão Rosa. O cara vendeu todas as cotas de patrocínio, todas. Só quero saber uma coisa. Onde esse infeliz tirou essa ideia? Aonde? Daquele amigo do Zeca que veio tocar aqui. Diário. Ó, as inscrições pro primeiro e pro segundo programa já encerrou. Tchau. Calma, 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 que eu vou continuar escrevendo vocês pros outros. Vai ter um monte de programa pela frente. É isso aí. Seu nome? Luca. Luca, isso aí. Ó, esse aqui você pode usar, esse aqui. E esse aqui também. Assim, assim, assim. Tá aí, ó. Aí. A mãe que veio com as histórias de manhã, que o povo lá da fazenda, tava chamando a coitada de Zefa Xeira Xeira. História dela. Imagina se o seu loteiro de Dona Zefa tem um caso. Ah, esse povo não tem mais o que inventar. Pois é. E o... O senhor soube alguma coisa dele, pai? O Zeca ainda tá no Rio de Janeiro se tratando. Tomara que esse tratamento dele dê certo e ele volte andando, né? Vai voltar, filha. Vai voltar. Sua parte você já fez. O resto agora é com os médicos. É verdade, né? A minha parte eu já fiz e fui rezando por ele. É, filha. Diga uma coisa. Vai lá. O que você pretende fazer da sua vida quando ele voltar? Ele vai vir de meus carros. Você sabe disso, não sabe? É. Eu não quero pensar nisso agora, pai. Vira. Não jogue tua felicidade pela janela. Não jogue tua felicidade pela janela, Maria Rita. A verdade é que eu não devia ter feito essa promessa, pai. Você fez essa promessa porque queria tirar ele daquela cama. Ela atendeu meu pedido, né, pai? Atendeu porque sabe do amor que você tem por ele. Você sente por ele. E sabe do amor que ele sente por você. Eu vou dizer uma coisa pra você com toda a segurança desse mundo. E o que essa santa quer de você é que você seja feliz. O Senhor faz as coisas parecerem tão fáceis, pai. Ah. A vida é fácil, filha. Muito fácil. A gente é que complica. Onde é que já se viu? O capetinho ia dormir, diabo ia acordar, se não tem medido. Larga. Larga isso, Tobin. E eu só tava voando, Rosa. Vai com os olhos. Deus que me perdoe, deixa isso aí. A dona Zéfa se pelava de medo desse diabinho. Não, não tinha os motivos dela. Ela não deu notícia, né, minha irmã? Não deu. Eu fico aqui morrendo de preocupação com ela. Vai ver que foi ele que fez essa arte. Que arte? A dona Zéfa ter ido embora. Ela não vivia dizendo que ele era tentado? A mãe foi embora por sua causa, moleque. Porque você é linguarudo. Ai, Rosinha, eu já disse que eu não tive culpa. Que diacho. Você reparou uma coisa, Rosa? O que, Tobin? Foi disposto que vestiram o diabo de santo que o Zéca voltou a sentir as pernas. É, eu fico aqui me perguntando se quem fez o milagre se foi a santa ou ele. O diabinho que era diabo e agora virou santo. Você para de brincar com isso, hein? Para, Tobin. Tô brincando não, Rosa. Eu vou dizer mais uma coisa. Toda vez que eu olho pra essa coisa ruim, ele pisca pra mim, olha. Aí, ó. Samba aqui. Samba aqui. Que tento. Estou espantado. Você tá se recuperando tão rapidamente. Ele era tá andando, né, pai? Ah, mas você é sossego. Sossego que ainda vai ter um tempo de você fazer uns exercícios aqui e até você andar de vez. E ele falou que no início você vai mancar um pouco, viu? É, eu sei disso, pai. Eu sei. De qualquer forma, você deu sorte, né, filho? Deu sorte. A lesão podia ser bem pior que foi. É. Ele me disse. Ele disse que milagre mesmo foi você não ter morrido daquele tom, viu? É porque do jeito que você falou que caiu é pra você não tá mais vivo. Esquece isso, pai. Vamos, vamos esquecer. Bom, filho, você é ficando bom, bortando a andar. O que que tem? Você esquece. Você esquece essa história de rodeio, viu? Eu não vou deixar você montar burro-xucro, nem boi-brabo, nem cavalo, nem coisa nenhuma. Eu não quero mais saber de montar burro-xucro nem boi-brabo, não, pai. A não ser aquele maldito que me derrubou. Esse eu vou querer domar assim que eu ficar mal. Você ficou maluco, filho? Eu não vou deixar. Eu tenho umas contas pra acertar com ele, pai. Eu tenho umas contas pra acertar com ele, pai. O senhor até mandou a gente aqui pra dizer que o Zeca tá se recuperando. tá fazendo a tá... fisioterapia, né? E que já tá conseguindo firmar as pernas no chão, já. Oh, prexé, fico muito satisfeito. Uns par de dílis tá de volta. Capaz de voltar e já... já sai montando. Tomara, tomara. O senhor até diz que os médicos explicaram direitinho pra eles o que que aconteceu, tá? Aconteceu um milagre por obra e graça da minha filha santinha. Amém. Vocês podem dar o recado que vocês trouxeram pra ela, por favor. Bom, o que ele disse é isso, que o Zeca tá se recuperando, que os médicos tá satisfeitos com a melhora dele. Ai, muito bom saber disso, é. Muito bom. E que... E que ele... não tem como lhe agradecer, Santinha. Ai, não tem nada o que agradecer, não. É, ele disse... também... Bom, ele mandou... mandou dizer, né? Mandou dizer o quê? Fala, homem. Ele disse que tem pensado muito na Santinha, seu Antero, e não vê a hora de ficar de pé de novo pra vir aqui... e agradecer a ela pessoalmente. O recado tá dado? Obrigada. Até mais ver. Vambora, minha filha. Vambora. Vambora pra dentro. Vambora pra dentro. A gente não bota reparo nos modos dela. Tá tudo certo, Antero? Tá tudo certo. Bom, assim que eles telefonar de novo, você diz pro Zeca que ela ficou muito feliz em saber que ele tá melhorando. e que eu tô mandando dizer pra ele se cuidar direito. A gente disse, sim, senhor. Até. Vim, até. Até, Santinha. Vim, até. Vim, até, por favor. Essa Mariana... A diabo é bonita, mano. Não é à toa que o pior doutor caiu de quatro. Não é. Mas aquela mãe dela é papagaio e brilheta. Aquilo é uma sucurida das bravas. Se bobear, ela... Engole o violão. Ele tá lascado na mão dela. É sim, tá? Aliás, pra falar nisso, você deu o recado dele pela metade. Cara, que a velha lá... O recado inteiro como? É capaz dela botar nós pra fora de lá no tapa. Ah, sim, foi. Tá um queijinho. Raquel. E eu estive lá pra entregar a correspondência e convencei com ela. A coitadinha tá numa tristeza de dar dor, meu Deus. Mas a mãe dela não mandou nem um recado, não? Nem ouvi. Parece que ela desapareceu no mundo e se deixou a rasta. Desapareceu no mundo e largou a filha? Marquinhos, essa história tá muito mal contada, né? Ah, Sr. Bertone, eu fico aqui me perguntando. O que você fica se perguntando? Será que essa menina não é fia dele, não? É, do seu loteiro. Não, não. Diz que é filha de um amigo dele que morreu. É, que morreu logo que ela nasceu. Pelo menos essa é a história que eu sempre ouvi contar pra ele. Você ia botar a mão no fogo por isso? Eu, hein? Você não bota a mão no fogo nem por mim? Não vou botar por ele? Deu oposição, né? Eco, eco, eco. Porque Deus que me perdoe, Deus que me livre, guarde. Se eu soubesse que eles iam fazer uma coisa dessa, mas nunca que eu tinha permitido que a nossa fia rezasse nem uma ave maria pra ele que fosse, ó! Será possível que você não se canse de repetir essa história? É, porque agora que ele ficou bom, eles foram lá pro médico pra dizer que não teve milagre nenhum, desacreditando a nossa fia. Mas Deus não há de permitir. Deus não há de permitir. Porque esse milagre foi feito através das mãos da nossa fia. Através das mãos da nossa santinha, Antel. Pois eu acho bom que termine assim. Os médicos esclarecendo tudo. Eu não quero ter dor de cabeça. É, você não quer dor de cabeça, porque eu sei o que você quer. Eu sei o que você quer, Antel. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Nem você, nem ninguém vai impedir que a nossa fia cumpra a promessa que ela fez. Eu não vou permitir que você estrague a vida dela, Antel. Não vou permitir. Nossa fia vai seguir o caminho que ela quiser. Nem eu nem você vão parpitar mais. Tá ouvindo? Pois se você desviar ela do caminho dela. Se você afastar ela de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você fizer isso, Antel, você destape bem o seu ouvido, porque eu vou te dizer agora. Eu sou capaz de me matar. Você tá ouvindo? Eu sou capaz de me matar, Antel. Pelo amor de Deus. Você tá passando todos os limites. Ou você desvia ela do caminho dela e você vai ver se eu tô brincando. Minha luta, senhora. Essa mulher enlouqueceu. Enlouqueceu de vez. Não é possível. De onde é que vem esses olhos Vem da campina Onde o sol se deita Do regalo de terra Que o teu doço ajeita E dorme serena No sereno sonha De onde é que sal Dessa voz tão risonha A chuva que teima Mas o céu rejeita Do mato do medo Da perda Te esclõe Mas que o sol se quer Nunca pensei que eu fosse me apaixonar Desse jeito, meu Deus. Se eu cumprir com essa promessa Se eu voltar praquele convento Eu vou ser infeliz pro resto da minha vida Eu sei disso E a senhora sabe também, minha santa Eu abri mão desse amor Pra que ele voltasse a andar Eu sabia o que eu tava fazendo Eu sabia Que direito eu tenho de quebrar essa promessa agora Que direito eu tenho Agora que eu alcancei milagre Droga Dos teus olhos saem Sabia Não ia ser fácil Sabia Brincadeiras Espumas Ondas Águas Do teu mar Ela E é Larga de bobagem, Mariana Larga de bobagem, pelo amor de Deus Será possível que você vai querer ver Nossa fia infeliz Por causa de uma porcaria De uma promessa? É, mas foi essa porcaria Dessa promessa Que salvou Nossa fia E tirou o fio do diabo De cima daquela cama Oxi Tá certo, Mariana Tá certo Vamos dizer que Tinha sido mesmo Essa promessa Que salvou a vida dela e dele Mas será possível Que esse diacho dessa santa Salvou a vida dos dois Pra fazer os dois infeliz? Eles dois se amam Hum, pero Você tá mal comunado com o diabo É isso? Você tá mal comunado com ele Mariana Vamos fazer Vamos combinar uma coisa Você não fala nada com ela Eu não falo nada com ela Vamos deixar ela escolher seu destino O que ela decidir Está decidido Se teu pai tivesse feito isso com você Você talvez não tivesse vivido Essa vida infeliz que você viveu comigo Não vamos cometer o mesmo erro Com a nossa fia Tá certo Tá certo Tá certo Eu não vou falar mais nada Eu vou deixar ela decidir Mãe, a senhora Minha Santa Rita A senhora que é a mãe dela A senhora Por favor A senhora Clareie os pensamentos dela Ilumina bem E não deixe ela se desviar Do caminho que ela escolheu Quando ela fez essa promessa Afinal de contas O que tá escrito Tá escrito E amém Quer dizer então Que ela saiu do quarto Saiu Saiu e veio Receber a gente Junto da mãe dela Aquela um A velha não é brinquedo Não, né Precisava ver a cara dela Quando vimos nós dois Vocês Deram o recado dele pra ela? Deram E ela Ela nada Ela Agradeceu a gente ter ido lá Avisar e Mandou dizer pra ele que Ela tá feliz com a recuperação dele O diabo da santinha É bonito que sobe Por isso que o pior Doutor caiu de quatro Por causa dela Não tem camoção não, Zé Ela é prometida De Nossa Senhora Você tá rita Você tá rita Não, é dando mesmo Você 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 Essa sua boca Uma hora ou outra Ela vai ter que se acostumar Que a ideia, né Se não Agora já a Camila Falou a verdade Ela vai ter que se acostumar Assim que o peão do túvo Hortar Ele vai casar com a santa Vocês deram esse recado pra ela? Esse recado Ele não deu não, né Não é Colocar o nome pra correr De lá, né Camila Conta pra ele Avelha 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 No aparelho Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol coarando as nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens A gente vai até lá Se você não quiser cantar, você não canta É, Zé, não vai lá só pra ver, ó Ô, Zé Tarde, Gerardo veio aqui pessoalmente Dizer que fazia questão que você cantasse O que é que custa, homem de Deus? Custa que eu nunca cantei pra tanta gente Você já imaginou O cinema de lá Tudo cheio Você cantou na rádio É a mesma coisa Tá certo, tá certo A gente vai até lá, não custa Mas eu só canto se me der vontade Eu vou cantar de qualquer jeito É, eu também vou cantar aqui com minha viola Vocês nasceram parecidos, não? É, nós aparecidos Você que não pode ver a viola que já sai cantando O terror das currutelas Tá se borrando de medo Ai, ai, ai Deixa ele Quando chegar lá, pegar a vela Não larga mais Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, que é cheio Antes, a rádio A voz do paraíso Vai estar falando diretamente do Cine Majestade Transmitindo ao vivo o programa Hora da Viola Na voz de Geraldo Valfrido Ai Como será que eles estão, hein? Arrasada, né? Tava cheio de gente na porta do cinema Quando eu passei lá de manhã O povo saiu da missa e foi correndo pra lá Teve gente que saiu antes do padre Bento Da benção final Que absurdo, meu Deus E a gente nunca que deu nada pelo Geraldo, né, né? O pior de tudo isso É que ele se inspirou no diacho do violeiro Que veio se apresentar aqui Aqui Bota mais um aí, Bertone, por favor Ô, Geraldo Se você começar a beber agora Na hora do programa você vai estar caindo pela sua tabela Bota mais um aí, Bertone, numa mola Eu sei o que eu tô fazendo Ô, se nem matar que não cabe mais um, vamos amar vivo, hein? É, né? Os sócios do seu prefeito estão lá Testando o som Onde acha que eu... Eu tô num nervo, danado? Geraldo, nem é por nada, não Mas eu, se fosse você Eu ia ter lá Dar uma espiada no que é que eles dois estão fazendo Depois que os dois enganaram lá o seu prefeito E os deputados no dia da inauguração da rádio Se fosse você, ó Tava de olho aberto Mas vocês acham que eles eram... Por quê? Se eles fizeram o que fizeram com o seu prefeito, que é amigo Imagina com você, que é inimigo Ué, na hora, ué Mas se tiver alguma coisa errada nesse programa Eu mato esses dois Carmo, Geraldo Eu mato E esses dois Vai, vai, vai Vai matar Um, dois, três, testando Um, dois, três, som 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 Testando Já vai começar, viu? Pode Essa jossa vai funcionar, não é? É claro que vai funcionar, Geraldo É, é bom É bom mesmo Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês dois Eu paguei uma grana preta pra esse programa ir pro ar A gente sabe disso É Se tem alguma coisa errada Mas qualquer coisinha assim, ó Vocês dois vai responder por isso Geraldo, você veio aqui ameaçar a gente bem na hora que o programa vai entrar no ar, cara É pra ser maluco ou o quê? Não, eu não sou maluco nem o quê? E eu também não tô ameaçando ninguém Eu só tô avisando, Ricardo, que eu não sou seu prefeito E o meu pavio é curto É muito curto Nossa, impressionante, cara, esse cara Minha vontade era... Não, 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 calma Dá um bico aqui no seu truco Calma, cara, é fogado Calma, tá, viu? Cara, tem 20 mil nessa parada, velho Respira fundo, velho, respira fundo Oi, minha gente, tudo bem? E vocês, oi, tudo bom? Bem, coordenado Brasil, Brasil Vocês que eu já conheço, né? Como é que estão vocês, hein? Tocando muito por aí, por essas bandas aí É, família, como é que vai? Vocês são umas pessoas especiais Umas duvas que estão aqui no meu coração Que vieram aqui e se inscreveram pra tocar no meu primeiro programa Hoje é estreia, né? Vocês estão sabendo, né? Vocês já sabem o que vão tocar? Já sabem, é claro, né? Porque vocês é profissional Vocês é tudo, né? Gente que já está acostumada com o palco Né? Vocês ficam à vontade aí, minha gente Vem a casa de vocês Vão ensaiando aí, tocando violinha Podem fazer um sonzinho Fiquem à vontade A casa está lotada É isso mesmo, né? Cadê esse dólar, minha gente? Tá na hora do programa do Gerardo Quando terminar o programa A gente abre de novo, tá bem? Vamos, vamos Eles só bem que podiam tocar umas cansonetas napolitana Mas não, ok Só tocam com essa porcaria de música aí Que porcaria? Que porcaria? É música moderna Música que todo mundo gosta Ah, eu não gosto Você não gosta? Mas tem muita gente que também não gosta de cansoneta italiana A gente não tem bom gosto É, corre Vamos, vamos Depois a gente descobre, vamos Desgraçado o Fábio Você foi lá ameaça a gente, você acredita? Tá preocupado Preocupado com o que? Tá preocupado Porque vocês aprendem alguma Que nem apontaram no dia da inauguração Desculpa Eu não sou nem o moleque, Aninha A gente sabe disso A cidade toda está lá na porta do cinema Não cabe mais nem uma viva alma Ora, mas no dia da inauguração a cidade estava lotada também É, que não acontece nada na cidade Aí quando acontece Tem gente até de fora Ô, Otávio Você está parecendo um bezerro desmamado, viu? Olha aqui pra mim Olha Levanta essa cabeça, homem O mundo não vai acabar só porque o Geraldo vai fazer um programa na rádio Hein? Roninha, anda Prepara o som aí que eu vou lá na cabine Anunciar o programa Dei ser rindo Aqui vocês são a quarta dupla, não é isso? Não Como não? Quem é a quarta dupla? Vocês são a quarta dupla? Peraí, gente Tá tudo embalado aqui Vocês também Tá lotado, gente Tá lotado, gente Tá lotado? Então você devia ir lá, primo Dizendo as palavras pra eles Vai lá, primo Não, Zidoro Não, não, Zidoro Não, vamos esperar, né? Vamos esperar Ô, primo Você está bem, né, primo? Ué, eu estou bem, Zidoro Recalda, eu estou bem Você não está vendo? Estou vendo Então tá, então tá Ó, você vai ser a quarta dupla mesmo Vou botar aqui, viu? Ai, diacho O que é que eu vou falar pra esse povo? Hein? Ora Eles não vieram aqui pra me ver, né? Eles vieram pra ver esse povo tocar É Ué Seja lá o que Deus quiser Eu queria ter ido lá com eles Você não foi porque você não quis Eu não fui porque você não quis ir Ah, não quis mesmo, não Não quis porque eu não gosto de montoeira Não, não gosto de montoeira Mas gosto de moda de viola que nem eu, né? Ai, enfim Se você quiser ir, você pode ir E eu não vou redor pra daqui Pode ir Você está aqui esperando que o doutor ligar Você acha que eu sou besta? E se tiver? O que que você tem com isso, Toby? Tem que ter nem se mandou ficar aqui Eu ia no ser Se você não vai, eu também não vou Ai, você é muita rilinha, né, Toby? Termina aí Viva Tonta Fica aí esperando ele ligar e ele lá Pensando na outra Nem lembra que ela existe Apaga aí, periguida Que maluquice é essa, hein? Deve ser pra tocar no programa, homem Ih, acho Sabia que de outros violeiros, não? Nenhum Não, mas eu dou Não, não, eu já falei Já vai começar, viu? Será que, pô, ainda bem que você chegou, Zé Camilo Ainda bem que você chegou Vem cá, ó É, eu vou apresentar você No final do programa, tá bom? Você vai ser o último a cantar Tá certo, né? Tá bom, hein? É E aí, e a votação Vai ser pelas palmas da plateia É Votação? É Aí eu não falei com você, não, né? Vai ser um concurso Pra eleger o melhor violeta, né? Os melhores É Não, vem E o E o que ganhar Ah, quem ganhar o vencedor Vai levar ainda Uma bolada pra casa Tirar barriga na miséria Não é bom? Pra mim tá bom É Sempre cantei de graça que nem galo Você tem uma graninha em jogo Não é? Pô, agora vocês ficam à vontade aí Vocês vão se perbarando Que já vai começar, viu? Já vai começar Vocês ficam aí À vontade Obrigado Que Deus me ajude Que Deus me ajude Obrigado Tá vendo Não é bom Não é bom E não é bom É isso?